Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A proposta de incorporar móveis usados na decoração não apenas segue uma tendência sustentável, mas também imprime muita personalidade aos projetos decorativos. O reaproveitamento de móveis antigos pode transformar o lar de maneira criativa e econômica, adicionando um toque único e charmoso a cada ambiente. No que diz respeito ao aproveitamento, as gavetas destacam-se como elementos versáteis, permitindo a criação de mesinhas, prateleiras e até mesmo floreiras. Sua utilidade vai além do propósito original, demonstrando como objetos aparentemente simples podem tornar-se peças-chave na decoração. Que tal converter uma cabeceira antiga em lindos bancos? Essa é uma maneira inovadora de dar uma nova utilidade a um item que, de outra forma, poderia ser descartado. O processo de transformação não apenas resgata o valor do móvel, mas também adiciona um toque personalizado ao ambiente. As cadeiras antigas revelam um grande potencial de reaproveitamento, podendo ser transformadas em suportes para plantas, prateleiras incríveis ou até balanços. A capacidade de reinventar objetos usados destaca-se como uma abordagem criativa para a decoração, trazendo consigo um charme único. Banquinhos usados podem ser facilmente transformados em mesinhas elegantes, conferindo um ar de sofisticação com um toque vintage. Esse tipo de reaproveitamento não apenas contribui para a sustentabilidade, mas também permite a criação de peças exclusivas. Uma cômoda antiga pode se transformar em uma charmosa floreira ou em um pequeno sofazinho ou até mesmo em um barzinho vintage. Essa versatilidade na reinvenção de móveis antigos destaca a importância da imaginação e da habilidade. Máquinas de costura antigas, frequentemente esquecidas, podem ganhar uma segunda vida como lindas mesinhas, agregando um toque vintage. Utilizar pés de máquinas antigas como base para pias é uma ideia inovadora, que combina funcionalidade e estética de uma forma encantadora. Há uma infinidade de móveis prontos para serem reaproveitados, e uma simples pintura aliada a um olhar criativo pode proporcionar uma nova vida a essas peças. O processo de transformação acrescenta um valor significativo ao lar, tornando-o um reflexo autêntico do estilo e personalidade de seus moradores. E aí, está gostando das ideias? Então, deixe seu like! E se ainda não é inscrito, inscreva-se para ver mais dicas de decorações. E aí, está gostando das ideias? E aí, está gostando das ideias? Legenda Adriana Zanotto